Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar mais um coelhinho de Páscoa agarrado no ovinho, com flores caindo e o texto que eu escolhi está em Lamentações capítulo 3 versículo 26 que diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor Aqui nós temos o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo Nós vamos começar umedecendo eu vou borrifar um pouquinho de água em toda a parte aqui do fundo pode até passar por cima, mas o meio aqui vai secar nós vamos fazer aqui, ó, o fundo eu vou trabalhar um pouco de azul, um pouquinho do verde no chão e um pouquinho do cinza eu vou usar um pouquinho de azul hortência pintuá número 6 mas pode ser com uma broxinha um pincel grande e vou trabalhando assim, ó sempre partindo do cantinho pra fora e quando eu vou levando essa tinta nada de fazer assim, varridinho você tem que ir trabalhando assim de bolinha e levando bem parelho pra não ficar um lugar muito forte um lugar muito fraco eu não vou cobrir todo o fundo da florzinha com azul eu vou deixar só um pouco assim, ó um pouquinho aqui, ó não vou fazer em volta pronto ficou meio manchadinho mas quando, como tá úmido então a água vai ajudar a espalhar isso daqui vai ficar bem parelhinho sumindo agora eu vou fazer do lado de cá você viu que sempre que eu pego tinta eu começo no cantinho nunca pego tinta e começo pelo meio tem que começar aqui aí bem de leve daí vai apertando o pincel à medida que vem pra fora atrás da flor eu vou pôr um pouquinho também mas eu não vou fazer toda a volta ali da orelha só aqui nesse cantinho aí, pronto agora eu vou pegar um pouquinho do verde grama pra fazer embaixo verde grama aqui bem onde temos esse matinho eu vou deixar um pouquinho mais forte e depois eu só venho limpando meu pincel assim nada de fazer isso, tá? você até pode mas não deixa aqui assim, aquele risco pro matinho sair de cima do risco terminou terminou o azul terminou o verde embaixo do pezinho dele também um pouquinho onde eu fiz essa ranhura você pode deixar assim, é bem mais forte porque depois a gente vai puxar ainda esses galhinhos prontinho eu quero fazer esse coelho em um tom de castanho porque o outro eu fiz branquinho eu vou usar jatubá e o branco e a princípio vamos começar com um pincel número que não tem mais número mas esse aqui é um número 10 eu vou preencher as duas orelhas agora que eu preenchi de branco eu vou pegar uma isca de vermelho vivo vou tirar o excesso de tinta do pincel e vou fazer aqui, ó desse lado e desse lado em cima do risco você pode colocar e vem limpando o pincel pra dentro mas aqui dentro mesmo vai ficar assim, bem branquinho, tá? desse lado a orelha tá dobrada então vai ser aqui, ó esse pedacinho e esse pedacinho aqui você até pode deixar uma linha mas aqui dentro não tem que dar uma esfumada nem vou lavar meu pincel e já vou pegar aqui o jatubá com o jatubá eu vou fazer uma sombra aqui atrás da flor você viu que em cima do branco ele já vai ficando um pouquinho mais delicado e aqui em cima desse risco mas eu não vou deixar assim, ó lisinho eu vou colocar a tinta vou limpando meu pincel aí eu vou fazer a mesma coisa pro lado de cá ó, coloco em cima do risco e vou limpando o pincel pode até já deixar assim meio crespinho pra fora tá vendo? eu vou deixar aqui em cima também vai fazendo assim, ó a serrinha agora a gente tem aqui esse outro risco que eu vou deixar do mesmo jeito só que agora eu tô fazendo o risquinho pra lá e dou uma disfarçadinha nesse jatubá pra dentro do branco aqui também, olha a linha tá aqui, ó eu vou colocando lembra que a gente puxou o vermelho pra cima do risco? é porque o vermelho não tem assim um aqui a gente aqui a gente tem pelinhos então o vermelho não precisa preencher daí vai ficar muito pesado de novo nessa orelha de cá só que aqui eu vou começar nessa área que tá a orelha tá atrás do cabelinho aqui, então precisa ficar escurinho essa parte aqui, ó tá por baixo dessa eu vou fazer aqui a bordinha vou fazer aqui a bordinha e aqui eu vou deixar mais escurinho porque essa parte dobrou por cima depois do lado de cá eu venho trabalhando aqui, ó o crespinho chegando aqui eu venho virando aqui eu paro eu continuo do lado de cá aqui essa parte tem que ficar mais clarinha essa área aqui eu vou deixar um pouco mais liso não vou colocar tanto pelinho que não fiz aqui aqui, ó aqui eu fiz um zigue-zague mesmo bem em cima do branco ali outra coisa faça um de cada vez se você não é bem rápida porque senão esse branco vai secar e você não vai conseguir fazer esse efeito aqui aqui eu vou descer com um pouquinho do escurinho bem no centro eu vou alargar aqui atrás olha como é que vai ficar escurinho vem sumindo agora você precisa de um pincel que esteja assim, ó bem durinho pode ser um número seis um número quatro um número dois ele só precisa o número dois ele precisa ficar bem durinho com pontinha porque você vai pegar um pouquinho de tinta e já vai deixar aqui os pelinhos olha só aqui a gente não tem um lado eu vou colocar o pelinho pra dentro aqui o pelinho sai pra fora olha como eu saio de cima daquela base que a gente colocou em cima do contorno tá vendo e vou aqui vai diminuindo depois eu começo aqui de novo eu já tenho a serrinha mas não precisa deixar muito maior do que essa serrinha isso é pra você não precisar fazer com o pincelzinho zero essa parte aqui você vem pra cá acho que eu vou ter que escurecer um pouquinho essa tinta ou clarear um pouquinho depois quando chega aqui você vai girar e vai sair com o pelinho pra fora aqui passou que aqui vai ficar mais clarinho e aqui pelinho de novo aqui nessa orelha bem mais simples eu vou fazer do mesmo jeito deixa bem peludinho e agora essa parte aqui você vai fazer esse movimento e aqui esse movimento porque tá em cima do branco ele tá ficando bem clarinho então eu vou colocar um pouquinho do sépia não lavei meu pincel e já peguei o sépia aqui ó tá e vou escurecer um pouquinho essa parte aqui essa parte aqui tá por trás aqui na pontinha também vou escurecer um pouquinho vai escurecendo com sépia e daí vem sumindo com esse sépia tá não deixa ele paradão num lugar só não essa parte aqui ó vai ficar bem escurinha então eu vou colocar também um pouquinho do sépia pelinhos aqui escurinho pelinho pra lá pelinho pra cá vou escurecer um pouquinho aqui também ó coloquei o sépia e agora eu venho só limpando sem cobrir o jatobar agora nós vamos passar aqui pro corpinho dele agora aqui no corpinho eu já vou pegar aqui com pincel seis um pouquinho do jatobá com sépia e vou preencher primeiro essa parte aqui ó segundo aqui eu tenho um ponto aqui e aqui embaixo embaixo da cabeça em cima do laço agora eu vou preencher o corpinho dele aqui ó da parte do braço pra trás patinhas perna costa e rabinho vou preencher tudo de branco já preencher agora eu vou usar só o jatobar e vou fazer aqui ó em no rabinho atrás do corpinho e depois toda volta aqui eu vou trabalhar com o pincel assim redondinho a área é bem extensa então dá pra trabalhar com o pincel grande aqui e é muito bom agora aqui ó as costas tem pelinhos saindo daqui atrás do braço aqui ó atrás da parte da perna aí agora ali no pelinho da parte de fora da costa aqui vai ficar branquinho tá na frente do rabinho aqui eu posso colocar um pouquinho de sombra de jatobar aqui essa parte vai passar por cima do bracinho então primeiro nós vamos fazer o bracinho pra depois chegar ali agora aqui ó a patinha eu tenho aqui uma linha nessa linha eu vou esfumar o jatobar pra cima depois eu vou completar aqui esse pedacinho que ficou branco aqui começa o escurinho de novo eu continuo aqui ó com um pouquinho do jatobar na linha da patinha aqui a gente não tem pelo tá todo o contorno dou uma esfumadinha e agora eu venho aqui ó por trás do dedinho fazendo uma sombra a princípio ainda tudo esfumadinho aqui eu não posso deixar essa linha assim tão rígida tão agora eu vou fazer um leve esfumado ó passei o pincel em cima vou até escurecer um pouquinho aqui no cantinho do pezinho aí fiz uma sujeirinha agora vamos trabalhar aqui assim um pouco mais rapidinho essa parte vai ficar clara mas não vou deixar tão clarinha tudo úmido tá uma delícia de trabalhar aqui você viu como eu venho sumindo com a tinta aqui ficou bem escuro e aqui vou deixando mais clarinho ele não precisa ficar branco puro agora já vou pegar aquele pouquinho de sépia junto com o jatobá e vou escurecer primeiro aqui que tá bem úmido ainda então eu não vou começar por aqui vou começar aqui ó nesse cantinho atrás do bracinho eu tô trabalhando assim ó com o pincel fazendo batidinha agora eu vou colocar aqui atrás do rabinho mas eu vou concentrar isso a maior parte do escuro aqui ó na parte de baixo atrás do rabinho não atrás do corpinho isso já ficou uma cor bacana pouquinho mais de sépia e eu quero fazer agora aqui ó não é no pé é na parte de trás aqui ó no bumbum do coelho essa partezinha aqui a gente já colocou um escuro agora eu vou escurecer um pouquinho mais isso vai dar mais profundidade e vai deixar ele mais gordinho e agora no pé aqui atrás do dedinho agora eu troco de pincel vou pegar aquele número seis que tá bem ele tá bem durinho o jatobá e vou fazer aqui ó uns pelinhos ali no risco bem aqui nas costinhas eu fiz uns pelinhos um pouquinho maiores então você puxa assim ó puxa um grandão e uns dois ou três menores aí fiz um outro maior corzinho aí aqui ó já vai acabando precisa fazer mais do que isso ele ficou aqui todo todo corpinho dele tem um pouquinho de sépia aqui ficou muito muito vermelho do jatobá então eu vou escurecer um pouquinho bem na base dos pelinhos tudo com batidinhas de pincel tá não tem muito esfrega esfrega e também não tem muito muito risquinho aí acho que tá bem legal agora temos aqui a gravata tá atrás do ovo e o ovo tá atrás das mãozinhas eu vou fazer primeiro a gravata eu vou usar o cinza chumbo um pincelzinho número dois pra fazer essa gravata que eu quero deixar branca então eu tô colocando aqui o cinza nas áreas de sombra aqui vou fazer assim sombra sempre onde tá por trás pronto definida a área de sombra pouquinho aqui fechar aqui essa partezinha tá por cima da carinha do coelho aí agora vou lavar o pincel e vou trabalhar o branco primeiro o branco aqui ó nesse pedacinho crescendo nessa área que não tem tinta esfumando pra cima do cinza do lado de cá a mesma coisa o branco ali e ele vem sendo esfumado pra cima do cinza sempre que a gente trabalha branco com sombras depois de seco a gente tem que voltar e colocar mais branco aí a gente trabalha o contrário aí a gente faz a luz a gente faz a iluminação então aqui ó ele vai ficar na hora fica bom depois parece que fica escuro aí a gente volta com o branco fazendo uma luz seca eu resisti e não fiz essa gravatinha em cor de rosa ou vermelho adoro fazer lacinhos vermelhos cor de rosa mas aqui eu resolvi mudar o que eu gosto mesmo de fazer é colorido e agora aqui ó no meio só assim dois duas pinceladinhas arredondadas ficou diferente daquele então eu vou pôr esse cinza que eu pus aqui eu vou pôr aqui também vou crescer a beiradinha do branco aqui aí daí já fica mais mais proporcional o tamanho aqui mas aqui a gente vai ter que mexer tudo através com o branco e agora eu posso fazer o ovo eu vou trabalhar esse ovo aqui ó comecei aqui no centro dessa área maior com um pouco do branco agora eu vou colocar o rosa ciclame em volta aqui vai ficar bem clarinho né rosa ciclame aqui tem que aparecer um pouquinho do ciclame também púrpura púrpura eu vou misturar no ciclame é uma sequência de cor e já vai fazendo aqui ó essa passagem de cor de uma cor pra outra porque senão depois fica difícil aí vai fica manchado e eu vou finalizar aqui com violeta violeta misturadinho com púrpura já antes que seque pra não ficar aquela mancha aquela divisão outra coisa aqui embaixo você não vai deixar assim ó uma linha reta você vai fazer esse movimento você vai esfumar pra cima do verde porque aqui a gente tem matinhos se você deixar uma linha reta vai aparecer aquele contorno trabalhando já bem direitinho aqui a sombra no lado de cá também mesma coisa aqui nem vou terminar tá vendo deixa assim ó aqui do lado eu preciso da linha mas aqui não agora aqui você venha trabalhando com o pincel bem de leve precisa deixar aqui um pouquinho mais escuro mas não deve deixar o violeta puro é só um pouquinho de sombra eu vou voltar com um pouquinho do branco aqui ó agora eu venho crescendo crescendo sem tirar o pincel ó cheguei no violeta aí eu tiro o pincel e lavo pra começar de novo se precisar e aqui em cima também vou pôr um pouquinho do branco com o mesmo movimento sempre crescendo pra fora nunca pode pegar o branco colocar aqui e já levar lá no roxo depois voltar no branco sempre começa de dentro e vai crescendo com o pincel bem limpinho eu peguei um pouquinho do sépia e vou deixar esse cantinho aqui ó mais escurinho inclusive eu tô passando ele em cima do violeta pra tirar aquela linha olha vai ficar bem mais discreto agora aqui tem que ficar essa linha bem nítida porque o pezinho ele tá na frente do ovo bom aqui tá bem molhado então eu não vou fazer as mãozinhas agora eu vou fazer a carinha dele e eu vou preencher tudo de branco menos o olho nariz e boca carinha preenchida eu vou trabalhar com aquela isca de vermelho pra fazer a bochecha que eu vou pôr aqui ó bem embaixo do olho tem que ficar na mesma intensidade de cor então esse da esquerda eu tenho que deixar um pouquinho mais forte pra ficar igual e não vou deixar essa bolinha eu vou levando o pincel pra fora limpando o pincel no branco a bolinha vai crescendo vai se diluindo ai bem coloridinho bem bem charmoso nem preciso lavar o pincel agora eu vou pegar um pouquinho do jatobá com esse mesmo pincel ainda eu vou colocar o jatobá aqui em cima entre as pétalas da flor e vou fazer um sombreado aqui toda essa área que vai cabelo eu quero colocar o cabelinho dela branco então eu preciso de uma sombra ai agora com um pouquinho ainda do jatobá no pincel eu já vou fazer uma sombra aqui em cima do nariz é uma linha que sai do cantinho do olho e vai até o outro cantinho do olho subindo aqui atrás do olho também tem um pouquinho aqui eu tenho dois movimentos olha aqui eu deixo mais escurinho subo acompanhando o olho aqui eu dou uma disfarçada nessa tinta porque eu já tenho aqui o contorninho de fora aqui eu tenho uns pelinhos arrepiados vou chegar aqui aqui também tenho pelinhos arrepiados então eu trabalho com o pincel pra dentro pra fora fazendo esse vai e vem aqui eu tenho a sombra pra cima que é pra trás não precisa fechar aqui do lado de cá também aqui eu tenho aqueles pelinhos bem no meio aqui da bochecha você viu que eu cheguei aqui com o jatobá mas não cobri porque aqui é branquinho e essa parte aqui do queixinho eu vou colocar um pouquinho do jatobá e vou dar uma esfumada pra baixo e pra cima agora eu vou trocar de pincel pego o número 6 o jatobá e um pouquinho do sépia deixo mais escurinho aqui o cantinho do olho dos dois lados a mesma coisa esse cantinho aqui essa partezinha aqui você viu que eu ainda não estou definindo o pelinho só que eu já vou deixando mais ou menos como eu quero fazer depois eu não quero fazer todo espetado e depois fazer o pelinho ajeitadinho aqui o lacinho está na frente então vou escurecer um pouquinho a carinha venho sumindo com cuidado lado que está parecendo um guaxinim e aqui entre as pétalas também vou deixar bem escurinho com o pincel um guaxinim dois e o jatobá eu vou fazer aqui os pelinhos agora eu vou deixar para fora tá vendo aí fica mais compridinho e do lado de cá também não precisa fazer muito não tá só alguns e aqui também do lado de cá tem alguns tá vendo não precisa ficar tão comprido que passe por cima da orelha vai sumindo aqui eu tenho sobrancelha sobrancelha dois pinceladinhos eu vou esperar secar um pouquinho para trabalhar aqui o cabelinho e aqui ó bem embaixo da boca você dá assim um meio centímetro põe um pontinho de tinta e vai puxando para o ladinho fazendo sumir aqui o olho nós vamos pintar assim aqui o branco tô preenchendo com o pincel número dois aí a segunda parte é a colorida eu vou colocar aí eu vou colocar um azul hortência no meio não assim um azul hortência e vou fazer uma sombra com violeta essa sombra com violeta aqui ó fica bem bonitinho viu que no meio ficou o azulzinho agora aqui ó a gente põe a pincelada de branco e a partezinha menor é preta sempre agora a gente pode usar o pincel zero assim ó o preto aqui de baixo você vai puxando pra cima não precisa circular inteiro você vai coloca ali e vem puxando você viu como termina a tinta e lá em cima vai ficando bem fininho é isso que a gente quer aqui também ó começo lá e venho subindo vai acabando a tinta vai ficando bem fininho não precisa fazer aquele contorno pesado inteiro aqui eu vou deixar um contorninho branco puxando pra direita e pra esquerda o preto aqui borrou um pouquinho então vou crescer aí eu não posso esquecer de fazer isso no outro também agora aquele brilho aqui e aqui ó bem na divisão entre preto e colorido eu posso pôr um brilho maior e um brilho menor agora eu vou fazer o outro olho bem igualzinho agora nós vamos fazer os cílios eu vou usar o pincel zero um pouquinho do preto saio daqui e curvo ó quatro cílios do lado de lá também tem que fazer quatro então eu saio daqui curvo e subo um mais curtinho na frente depois outro compridinho também e um mais curtinho pra finalizar escureceu um pouquinho aqui a sobrancelha combinar mais com os olhos o nariz eu vou preencher de vermelho vivo com o pincel dois já vou colocar aqui ó embaixo do dente também o vermelho vivo na boquinha e agora um pouquinho do preto muito pouquinho que vou até tirar o excesso aqui eu vou colocar bem no meio do nariz ó na parte de baixo e vou esfumar pros dois lados ele ficou sombreado e aqui eu vou preencher com o preto vou fazer aqui o contorno esfumando e vou fazer um puxadinho assim só pra mostrar uma divisão de língua ali agora eu vou terminar aqui com o pincel zero contorno o contorno acertar o dente e fazer essa linha aqui ó da boca uma pequena vírgula ali no final aí não lavei meu pincel peguei um pouquinho do branco vai ficar acinzentado e agora sim lavei o pincel e vou terminar o dente com o branco bem purinho um pouquinho do preto fechei ali um branquinho que dá uma pincelada no branco do uma pincelada ali no nariz aqui ó em volta fica bem branquinho como a gente colocou aquele escurinho aqui ó ele realça tá vendo que bonitinho que fica aí aqui também ó bem branquinho cuidado por causa do preto né porque preto acabei de colocar carinha fofa vou preencher de branco os dois bracinhos eu falei que eu iria preencher aqui os bracinhos mas eu me lembrei que eu quero decorar esse ovo eu vou usar esse extenso aqui você pode usar qualquer extenso que você quiser qualquer um que você tenha eu vou centralizar esse desenho aqui olha eu vou mostrar pra vocês olha aqui como que é aqui tá sujinho tá olha como ele é então ele tem essa parte aqui que eu vou usar vai dar certinho ali o tamanho do meu ovo eu vou centralizar você se lembra que aqui eu tenho violeta eu quero usar o branco mas o branco eu vou usar só aqui no centro aqui pra fora então eu vou usar o rosa ciclame ele vai dar um um efeito legal aqui vai ficar bem branquinho aqui vai vazar só um pouquinho ali pra cima então nem vou colocar o branco agora eu já vou usar o rosa ciclame tirando o excesso lá no pratinho e vou continuar aqui com rosa ciclame enfim clarinho no meio e mais escurinho pros lados aqui em cima eu vou colocar só o rosa ciclame nessa área aqui do meio entre as mãozinhas também tô segurando ali bem firme agora eu vou levantar aqui pra você ver olha posso realçar um pouquinho mais esse branco de novo agora apareceu melhor então eu vou deixar assim agora eu vou preencher o bracinho de branco agora que eu preenchi eu vou colocar aqui no pratinho o jatobar pouquinho só vamos começar vamos começar por esse daqui ele está por cima nesse pedacinho como a gente já tem um sépia aqui então eu vou deixar uma sombra de jatobar aqui no contorno que não é uma linha eu deixei assim meio batidinha de pincel meio crespinho para o lado de cá também eu vou fazer essa sombra em cima do branco aqui nós temos um risco assim é a dobrinha vou limpando meu pincel para cima do branco mais um pouquinho aqui a gente tem uma outra dobrinha passo o pincel bem em cima do risco e deixo um pouquinho de sombra aqui aqui contorninho nessa parte nós vamos fazer igual o pezinho vou fazer aquele contorninho sombra para trás contorninho sombra para trás contorninho aqui contorninho batidinha de pincel essa parte aqui o bracinho está por trás da perna foi por isso que eu não fiz acabamento aqui na perna aqui ó o braço fica um pouquinho mais escuro então eu vou colocar um pouquinho do sépia no braço agora já vou fazer o acabamento dessa perna eu vou usar um pouquinho do branco aqui estou colocando bastante tinta está vendo vou terminar amassando essa tinta levando para trás aqui já está seco mas depois eu faço uma sujeirinha ali com o jantobá bracinho por trás mais escurinho perninha na frente mais clarinha não precisa ficar branco puro aqui então eu sujei o meu pincel no jantobá aqui ó pouquinho só podemos fazer uns pelinhos então eu vou pegar um pouquinho do branco e vou fazer o pelinho aqui assim ó pra cima desse sépia comecei por aqui pra ficar o branquinho bem em cima aqui do bracinho assim acho que já chega agora essa mãozinha aqui ela tá por trás do ovo nesse pedacinho ó tem um triângulo ali mais escurinho e depois aqui a mesma coisa contorninho sombra pra trás contorninho sombra pra trás contorninho aqui eu venho fazendo um contorninho inteiro fazendo batidinha de pincel e agora eu vou usar o pincel zero pra colocar a marcação ali dos dedinhos tô misturando aqui um pouquinho do sépia no jatobá só pra fazer essa marquinha assim como nós fizemos ali no pezinho aqui também vou pôr um pouquinho porque essa parte fica mais escurinha e agora nesse de cá olha como fica bem bonitinho aqui eu vou pôr um pouquinho também pronto eu volto com o pincel zinho número dois porque eu não quero que fique um risco então eu vou disfarçar eu vou bater o pincel em cima desse contorninho olha a diferença aqui eu já esfumei pra trás aqui ainda não tá vendo o sépia fica marcado então a gente tira quer dizer a gente não tira a gente mistura a gente escurece o jatobar se você perceber que entrou um pouquinho sujou um pouquinho volta com um pouquinho do branco fazendo isso aqui ó só iluminando aquela partezinha ali ó você consegue controlar o escuro só nesse pedacinho quando a gente tava construindo eu disse que depois voltaria a colocar um pouquinho mais de luz nesse laço e eu vou fazer isso agora ó é uma luz seca a gente vem com a tinta bem em cima onde tinha o branco e vai espalhando de leve sem cobrir totalmente a sombra que no caso é o cinza olha a diferença esse lado pra que muita né aqui reforço essa partezinha e aqui coloco o branco e também venho empurrando esse lado é só um pedacinho pra finalizar posso fazer aqui ó o contorninho com o branco fechando ali aqui é só mesmo uma uma isca e aqui ele não fecha porque o queixo tá por cima tá faltando cabelinho vamos pro cabelinho aqui nós vamos fazer os cabelinhos eu vou colocar eu queria colocar branco mas acho que vai ficar muito contrastante então eu vou fazer uma mistura de uma pincelada de branco uma pincelada de jatobá a cor vai ficar um pouco mais clara vai aparecer agora eu vou carrego o pincel e vou começar não daqui porque aqui é a área mais escura então você tem que começar aqui do meio some pra lá e some pra cá começo mais uma do meio pros dois lados ó pra lá e pra cá aqui tenho uns fiozinhos pode fazer quanto cabelo você quiser tá eu tenho ali no risco a sugestão mas nem sempre eu nem tô olhando no risco nem sempre o nosso sai igual porque aqui a gente não tá seguindo o risco eu não tô enxergando o meu risco aqui eu passei o risco com carbono aqui ó vou pôr assim uns pra cima assim arrepiadinho pro lado descer um pouquinho mais você pode cruzar você não precisa fazer todos assim um ladinho do outro tá acho que já tá bem cabeluda acho que posso pôr um pouquinho do branco nem vou lavar meu pincel carreguei aqui de branco bem aqui no meio tô tentando acertar os fios não tô levando o branco ali e nem até a pontinha ah gostei mais agora agora eu vou fazer uma florzinha deixei vários tons de florzinhas e eu já mostro pra você todos os tons que eu fiz que eu já andei adiantando primeiro a folha eu usei verde soft que é bem parecido com marfim com erva doce e o verde seco só pra não ficar aquele verdão sabe sempre eu uso verdão agora eu quis fazer uma cor um pouco mais um pouco mais delicada da ponta pro pé coloco o verde soft aqui não lavei meu pincel coloco o verde seco aqui embaixo e venho esfumando a pontinha vai ficar bem clarinha porque já tá cheio de tinta clara você vai misturando de leve podemos fazer com o pincel zero aqui um contorninho se você sentir necessidade se não não precisa fazer e o risquinho do meio esse é bom fazer o cabinho o cabinho acho que vou colocar com sépia eu gosto de cabinho de sépia vou colocar em cima até aqui agora a florzinha vou fazer essa florzinha com rosa escuro eu vou começar com rosa escuro todas elas todas as pétalas eu vou colocar aqui pertinho do miolo e vou puxar pelo lado deixando ali dentro sem tinta ó puxo nem precisa chegar na ponta uma florzinha bem simples bem básica ninguém vai ter dificuldade nem lavei meu pincel e já vou usar o branco o branco de cima pra baixo agora não precisa misturar muito tá pronto com o pincel zero eu posso fazer também aqui ó puxar o contorninho bem fácil bem fácil agora vou colocar o miolo em amarelo ouro eu tô usando um pincel número 2 tá em volta pontinhos de sépia e no meio não tem tem miolinho então vai ficar aqui um verdinho grudado no cabinho fiz assim três pontinhas como se fosse uma tulipinha o amarelo ficou muito clarinho e tava crescendo um pouco porque o fundo ainda tava úmido então o que eu fiz peguei um pouquinho do jatobá e fiz aquele contorno dei aquela puxadinha pra sem fechar aqui só aquela puxadinha pra fazer o contorninho bom ali foi o rosa escuro aqui foi o azul cerúleo e aqui foi o vermelho vivo as folhinhas todas iguais e você não precisa fazer essa composição de cor você pode fazer a sua sem problema nenhum agora nós vamos concluir fazendo o capim aqui embaixo do pezinho dele verde grama um pincel número 6 bem gasto bem sequinho aparadinho tinta só de um lado ponho essa tinta pra cima e a princípio eu vou fazer aqui embaixo lembra que eu falei pra não deixar uma linha rígida assim aqui no ovo por causa desse capim agora o capim passa por cima dele e fica pontinhas e aqui a gente não vê a linha onde acabou o ovo olha quanto risquinho e você viu que com o pincel número 6 eu faço se eu quisesse eu poderia deixar sem trabalhar com o pincel zero é possível fazer esse capim com o pincel grande olha aqui eu já vou acabar acho que no risco tinha alguma coisa aqui mas não vou colocar não eu vou fazer assim vou diminuindo agora eu limpo esse pincel aqui embaixo não é pra fazer linha tá aqui ó a gente deixa um pouquinho mais escuro aqui aqui é a concentração todos os os capim estão saindo daqui e o lado de cá eu nem vou colocar capim em todo lugar embaixo do pezinho bem escuro aqui ó eu vou colocar assim curtinho e terminando aqui uns dois ou três mais compridinhos venho terminando de novo uma moitinha aqui na frente e depois aqui ó eu vou colocar mais uma moita meu risco tá aparecendo então eu tenho que pôr ó marquei agora já vou fazer vou limpar o pincel aqui embaixo isso porque a gente já tinha feito um pré-preparo aqui né a gente já tinha colocado uma sombra puxar mais uns aqui de todos os coelhinhos eu achei esse o mais fofinho gostei muito inclusive eu gosto de fazer sempre coelhinho branco daí eu andei pintando uns coelhinhos e o pessoal gostou dessa cor do jatobá daí resolvi fazer esse daqui pra vocês bom aqui termino depois agora nessa parte eu vou iluminar ainda quanto detalhe né mais detalhe você já aprendeu é o que faz a diferença ó verde soft eu vou colocar com zero algumas linhas não precisa colocar todas as linhas e não deixa assim ó saindo essa parte grossa aqui puxa pra cima e pra baixo começa pelo meio sempre vai pra cima e pra baixo quando você faz isso não fica aquele lugar onde começou a linha pra cima pra baixo pra cima e pra baixo pode cruzar também o forte é só passar o pincel em cima pronto aqui não vou colocar mais luz agora eu vou terminar o outro e já mostro pra você prontinho trabalho concluído eu amei espero que vocês tenham gostado também esse risco você encontra disponível na minha página gratuitamente www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo e pra você que tem me apoiado financeiramente muito obrigado e até o próximo vídeo tchau